Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e a nossa aula está começando. Agora, vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos, que eu aprendo tudo o que for ensinado hoje. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é terça-feira, dia 20, do mês de julho, do ano de 2021. E a nossa data fica assim, 20 de julho de 2021, que também podemos escrever 20 do 7 de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo também pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, tem um recadinho. Querido aluno, sua participação nas aulas e nas atividades me deixa muito feliz. Continue assim. Eu desejo a todos uma ótima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.